Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, meu Matinhos, aqui quem fala é a Dinha Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas, gente E o jogo da vez é o Glow Fish, pessoal Um joguinho lindo, maravilhoso, tá com um gráfico maravilhosamente lindo Lindo, ele mexe quando você mexe Ele mexe quando você mexe, cara É um joguinho que não é tão novo assim, questão do lançamento, tá? A gente conseguiu pegar ele no Humble Bundle bem baratinho Mas ele é um puzzler, galera, muito bonitinho, muito divertido e muito, muito legal Muito legal Tá com o zóio zoado que nem o meu aqui, ó Como vocês podem ver, hoje quem está no controle é a Momozinha Então não esperem, quer dizer, esperem uma qualidade de jogabilidade muito boa aqui, né, Momo? Você vai mostrar todo o seu desempenho hoje no jogo Não precisa ficar aqui, deixar o dia em feite aqui e deixar jogar É, hoje é a Momo que vai jogar Vocês pedem muito, o Momo tá aqui jogando, que a gente sempre faz troca de controle Normalmente é o que começa Hoje é o Momo que vai começar, se sobrar um tempo eu jogo, tá? Então vamos começar aqui este joguinho Estamos aqui, gente, qual que é a história, tá? O Bluefish, ele tava lá com a namoradinha dele e veio um cara do mal Veio um cara ruim e sequestrou ela porque ele também queria amigos, tá? Foi sequestrar a mina do cara, né? Foi sequestrar a mina do cara, entre outras, né? Ele sequestrou alguns amiguinhos, mas ele sequestrou a mina do cara também E o nosso objetivo é encontrar os nossos quatro amigos e levá-los de volta pra casa Meus quatro amigos Nossos amigos são girinos, tá? A gente é um peixe-água e nossos amiguinhos são girininhos Ó, olha aqui Ele abre ali, ó, daí você passa e pega as moedas Moedas Cara, isso me lembra sabe o quê? O quê? Esse jogo, aquelas fases subaquáticas do Donkey Kong, cara Do Rayman também Do Rayman também Amiguinho, você não pega aqui eu Pega o amiguinho Pega na minha rebarba Pega na minha rebarba O quê? Tá querendo, nada, tá certo? Aqui, ó Quando você encontra inimigas, tem que formar a sua forma defensiva Aperta o LB, é o LB, eu acho E agora você vai dar uma cabeçada nele ali, ó Boa E aí você pega mais um amiguinho Amiguinho E cabeçada na hora também Cabeçada Boa, pega o amiguinho Ele libera a casa e você entrega Se você não pegar todos, você vê que a casa não libera, né? A casa, ela fica bloqueada Você tem que achar todos os coleguinhos antes de poder passar Ó, coleguinho Mas algumas vezes os inimigos são muito fortes pra você conseguir esmexar Daí você tem que ficar circulando ele Nadando em volta dele Fica nadando em volta dele, ó Esse é um deles? Mais ou menos seguindo, é Mas eu vou Você tem que seguir mais ou menos Numa direção só, mamô Fica aí, nadando em volta Ó, os meus amiguinhos começam a fazer um bombardeio de cerco nele, ó Olha, bombardeio de cocôzinho Por que você tem que pegar uma coisa que é bonita Uma coisa que é legal E tornar ela, 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 ela ruim, mamô Não é ruim, mamô Mas eles estão soltando uns negocinhos azuis Bolinhas, tirinhos Não falar que é, que é, que é cocô do bicho Mas pode ser Pode ser, mas pode não ser, entendeu? Você pode falar que a minha coisa é bonita E você tem que entrar na, na rip-roo ali pra ir próximo level Peraí, mas eu tenho dinheiro Eu queria ver se eu tinha mais dinheiro É isso que eu ia falar Conselho pra você olhar se não tem mais dinheiro pela fase, né? Mas é uma apressada Eu não peguei todas as estrelas Continuem Olha isso aqui que da hora Parece uns abacaxi do Muito bonito, cara Esse aqui é o Bob Esponja de Maria Alô, Bob Esponja de você? Bob Esponja, Bob Esponja Dá uma ajuda aí, cara Vem que me ajudaram Pressione o tab para ver o mapa Como nós estamos jogando o controle Eu acho que deve ser o back Vê se é o back Não Então vê se é Aperta todos os botões aí Uma hora que você acha Esse é um bust ali Faz um Sim Mas aperta aí Vai vendo Uma hora que você acha Não Então aperta o tab Então a gente vai e aperta o tab Tab, ele mostra o mapa Nossa, isso lembrou muito o Ori, né? Lembrou bem o Ori Cara, é bem uma mescla, né? Não vamos dizer que é inspirado em Ori Porque acho que esse jogo é anterior ao Ori Mas Mas eu tenho só um carinha Vê se dá, mamã Vê se dá É, eles são pequenos Esse daí acho que você consegue O outro eu acho que você não consegue Você tem um carinha ali, ó Pega o carinha Pega o seu amiguinho Vem aqui Agora tenta o verde ali, ó Primeiro Não esse Esse eu acho que ele ainda é forte Ele tá me perseguindo Tenta esse, vamos ver Boa, agora pega aí Eu tinha um outro amiguinho ali, ó Ali, ó Boa Agora eu acho que você consegue Agora vocês... Não Será que... Aquele lá de baixo você consegue, ó Já ficou verde Aquele lá você consegue Tenta nele Morra Ah, amor, você bateu Perdeu o amiguinho Não, não peguei Boa, agora ele ficou verde Agora você consegue Agora ele foge Ele foge Medrosa Pô, amor, recuperou Pega os amiguinhos ali Depois pega a moeda Tá bom Amiguinhos, a salvo Seus amigos primeiro, amor Salve os seus amigos primeiro Depois você vai pensando Sua ganância O problema de deixar a Amanda Jogar jogos em que envolvem Salvar pessoas E pegar moedas É porque ela vai sempre Atrás da moeda Eu nunca vi Pessoa mais Moedeira do mundo Pera, pera, pera Volta, volta, volta Volta um pouco Volta um pouco Volta um pouco Peraí, fica paradinha aí Eu quero ver Será que tem passagem secreta? Tenta bater na parede Porque olha ali, ó Tem um espaço ali em cima Ali, ó Pode ser Porque tem uns espaços ali E aqui, ó Não, aí não Aí é fechadão mesmo Só prosseguir Para a próxima parte Amiguinho Sabe se é amiguinho Amiguinho, mas que parede Agora você pega as moedas Onde que tem? Ah, os amiguinhos seus Acho que estão ali Não tem aquelas coisas azuis Marcando Mas tem dinheiro aqui Cuidado Você não bate nenhum deles Não, vambora Eles estão vermelhos Cuidado Você tem que salvar meus amigos Ai, caçambola Isso aqui Ixi, Maria Ah, Momo Vou morrer Meu Deus, Momo É só você seguir pra esse lado aí Eu quero Eu quero meus amiguinho Ué, cadê? Aí não tem meus amiguinho? Não sei se tem um amiguinho aqui Nossa, que bonito aquilo ali Nossa, que bonito Olha que da hora Não, mas é da hora, velho Dá hora pra gramba Vai desviando aí Que vale a pena Seus amiguinhos Pera aí Eles devem estar nessa direção Porque não tem muito mais Para onde eles irem Cadê meu girininho? Meu Deus O tamanho desse bicho, velho Você vai atirando nele Acho que você fica circundando ele, Momo Será? Acho que sim Por isso que ele está marcandinho aí, ó Vai Pera aí Mas é muito fraquinho Senão não consegue Senão não tem poder suficiente Cadê meus coleguinho? Acho que você deixou passar Alguns lá pra trás, viu Que não é possível Ó, aí está a casa, ó Você já era pra ter pego todo Tem seis pra você pegar Cadê os coleguinho? Você deixou em algum lugar Você deixou em algum lugar Volta a procurar Para de procurar dinheiro E procura os amigos É que o dinheiro é consequência Exatamente Dinheiro é consequência Só que a senhora Só se importa com o dinheiro Coisa feia, Momo Olha ali, ó O que é coisa azul ali na minha Acho que são os seus amiguinhos Devem ser os amiguinhos pra lá Depois você volta Vou largar o dinheiro Eita, pra eu Meu Deus Ah, você tem que passar por aí Pro meio desse cristal aí, ó Ai, meu Deus Mas tem um bicho do mal ali Tem um bicho do mal ali Vai desviando dele Ai, socorro Ah, mas tem dois Você vai ter que fazer Uma desviança aí, Momo Oxi, 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 oxi Desvia Olha que aquele ali foi Você vai Vai, vai, vai por cima dele Você encontrou uma área secreta Nossa As amiguinhas Eu tinha três Só de uma vez Viu? Não estavam lá Agora Faz a defesa Pera aí, a defesa? É, um círculo defensivo Pra você matar esses dois A gente que eu ia Pega lá Amiguinha, vem aqui amiguinha Boa E pega o outro E depois você solta a defesa Tá, você tem que sair do modo de defesa Pra daí você conseguir circundar ele Desabilitado Agora eu vou matar você Agora você destrói ele Ou não, né? Vamos ver Isso Galera do cowboy É isso aí Olha o tiroteio, mano Olha o tiroteio Olha o tiroteio Nossa, foi fantástico Só veio um coleguinha Pegou Vai lá Só ir embora agora Tem seis? Tem seis Só se chegar na sua casa sem morrer Que é a parte mais difícil nesse momento E agora, gente? Vai, vamos Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus do céu O que eu senti daqui Dodorra bicho Aí você vai pra matar também Se eu quiser Destruindo o peixe O peixe espinho Vai lá Vai lá Deu uma moedona Porque você já pegou Os seis bichinhos que você precisava Então agora ele dá moeda Ele dá dinheiro Eu posso voltar lá E fazer várias mortes É lógico que você vai fazer isso, né? É lógico que a ganância em pessoa Não vai deixar barata Olha, pera Ah não, isso aqui é o Não, isso aí tem que ir com o Vem aqui Ó a ganância Modo de cerco Mano, dá até dó do bicho, velho Muito da hora Você não pode comer o Cocôzinho Ah não, dá mais um amiguinho Esse foi um amiguinho extra Mas enfim, vai embora Vamos embora Pra sua casa agora Vamos lá, amiguinhos Deixar vocês seguros E passe mais um nível, lindamente Ah, todo mundo segura aqui Olha que esse daqui Esse daqui também Eles vieram juntos Foram com você agora Acho que eu tenho Eles são extras Agora posso já lutar com vários Ótimo, amor Parabéns Agora estamos para a segunda fase Vamos ver Me diz, Jesus Parabéns, amor Passou mais um nível, lindamente Você quer jogar um pouquinho? Ah, eu aceito Essa sensação que você tem então De... Você quer jogar um pouquinho? Ah, eu quero É, não quer Essa sensação Ah, mas a fase minha já está fácil aqui já Já cheguei pegando uns pá de amigo aqui já Não, mas calma aí Que tem as inimigas todas ali Olha, tem umas inimigas ali Eu consigo? Ah, você não estava vindo me atacar? Por que desistiu? O que aconteceu? Ah, mas ali é medo Agora Por que desistiu? O que é aquilo ali? Eita, amor Isso aí não é coisa boa, não Será? Será que é coisa ruim? Não confio em brilhinhos no meio Nunca confio em brilhinhos no meio Ai, amor Isso aqui bate em mim Opa, mas não era o senhor que estava vindo atrás de mim? Modo escudinho Olha que lindo ali Muito bonito, né? O gráfico do jogo é realmente muito bonito Ainda mais para um jogo que não é tão novo assim Ele não é velho, mas não é tão novo assim Mas é um gráfico... A arte é bonita, né? A arte é muito bonita É linda Vamos então E aqui Nossa, dá pra matar Nossas aí Nossa, eu consigo matar Lindamente, lindamente Fechou o rolê Nossa, eu sou muito bom nisso aqui Eu sou realmente bom Quer dizer Não sei, meu Linda Linda Vem, Lucas Vem, Lucas Vem, Lucas Eu mato muito, velho Mato muito Olha, as bichinhas dão até dó Combo Combo? Mas eu consigo um combo Nossa, velho Sensacional Pera aí, preciso de moedas Pega A casa ainda está fechada, né? Não vem Ô, amiguinho Vem aqui, cara Não tem como te pegar no meio, não, rapaz Será que eu consigo ou não? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pera aí Ai, meu Deus Meu Deus Você está matando os carinhas Tudo Meu Deus Pera aí Não Não Pera aí Vamos desvirar aqui Vem, amiguinhos Vem, cadê o outro amiguinho Vem aqui, amiguinho Vem aqui Olha, ele fez demais Achou Fez de oito Vem, amiguinho Sete Ainda falta isso Isso é a quantidade que falta Ele está falando Nossa, mas aqui eu tenho tanto amigo Que eu consigo matar esse gigantão, velho Na porrada Então, eu acho que é lá embaixo Que faltou Deixa eu pegar algum, né? Deixa eu ir lá para ver Falta cinco Nossa, que isso? Tem um bicho invisível ali, ó Mas olha só Olha aqui Matei Vai morrer só porque ficou invisível Vem, querida, uma do cheiroso Para cima de mim Fica invisível Vai morrer só porque quis me enganar Nossa, que coisa absurda Pera aí A gente tem que explorar aqui para baixo Porque a casinha era lá em cima, né? Aqui a gente já passou daqui Que a gente já veio, então não é para cá Olha quantos espaços Moedas Quantos espaços Olha ali o negócio que brilha Amiguinhos Meu Deus Nossa, o negócio que brilha do mar Que da hora, velho Mas e agora? Muito me assustei, não Passa aqui por baixo Aqui assim, ó Ele é aquele bicho lá Ele é tipo um angler, né? Eu não sei Aquele bicho que tem aquela lanterna na cabeça O que é aquelas coisas azuis que ficam ali, será? Você está vendo que tem umas coisas no canto da tela meio azuladinhas? Ai, sim, deve ser um portal secreto Hum, pode ser Pode de ser Mas eu não vou lá procurar porque eu quero deixar meus amiguinhos em segurança Né, meus amiguinhos? Ai, nossa, quantos portos são? Save a de todos os amiguinhos em segurança E vamos para o Orp ver a magia da pontuação Nível 3 completo Nossa, eu fiz uma estrela de rating, velho Nossa, a gente fez primeiro, a gente fez bem Depois a segunda foi mais ou menos E agora tá Essa eu fui péssima Mas, galera, esse daqui foi o... Glowfish Esse daqui foi o Glowfish, galera Momento branco na cabeça Esse daqui foi o Glowfish Eu ia falar o Angler Golo Não me pergunte Esse aqui foi o Glowfish, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí embaixo Que é muito importante Na avaliação aqui pra gente Tá bom, galerinha? Isso mesmo, galera Um grande beijo Até o próximo vídeo E contamos com o apoio de vocês É isso aí, galera Obrigadão pela presença Um abraço E fui